Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Essa semana nós iniciamos a execução de mais um viaduto aqui na obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. E eu gostaria de aproveitar e trazer para vocês uma curiosidade. Nessa semana nós estamos concretando a fundação do viaduto sobre a BR-030 e me perguntaram por que estamos utilizando concreto sem brita na fundação deste viaduto. Eu vou colocar agora para vocês um vídeo e vejam só. Antes de qualquer coisa, já deixe seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você também tem essa curiosidade, acompanhe este vídeo comigo e roda a vinheta. Como estamos trabalhando ao lado da rodovia, muita gente passa e vê o caminhão betoneira descarregando, fazendo a concretagem e acha curioso o fato do concreto utilizado não ter brita. Na verdade, o nome técnico não é concreto. O que nós estamos utilizando aqui se chama argamassa. É como se fosse um concreto, porém sem o agregado graúdo, no caso a brita. Só que também não é aquela argamassa que você utiliza para assentar tijolos ou para fazer reboco. É uma argamassa especial, uma argamassa com função estrutural. E por que que neste caso nós não podemos colocar brita? Estamos utilizando aqui no viaduto uma fundação profunda conhecida como estaca raiz. Nesta fundação, a argamassa precisa preencher completamente o fuste do furo e como ela é injetada sob pressão, ela infiltra pela capilaridade e fendas, formando assim uma espécie de raiz de concreto. Por isso o nome estaca raiz. Não são utilizados agregados graúdos, no caso a brita, justamente para permitir essa fluidez da argamassa, preenchendo os vazios sem tupilos e sem apresentar segregação nem exudação excessiva. E a argamassa também tem que ter uma consistência capaz de expulsar a água eventualmente contida no fuste ou nas fissuras sem diluir-se. E isso não seria possível com o uso de brita. Esta é uma argamassa de alto índice de cimento, aproximadamente 600 quilos por metro cúbico e que apresenta uma resistência elevadíssima. Ela chega aos 40 MPa. O furo da estaca na parte de solo é revestido por uma camisa metálica que é recuperada logo após a concretagem. Essa técnica de fundação é bastante moderna e substitui os antigos e perigosos tubulões a ar comprimido. Se você não sabe o que é um tubulão ar comprimido, eu vou colocar aqui um card para você clicar. Como a estaca raiz utiliza golpes de ar comprimido, ela pode ser utilizada em terrenos alagados, em encostas e permite também a execução de furos inclinados. Alguns modelos de equipamentos utilizados em reforços de fundações são pequenos e silenciosos, apropriados para áreas urbanas. Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre todo o processo de execução de uma estaca raiz, coloque aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!